Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o bis Moleque tá pica no YouTube, pô Murilo Azevedo Terror de São Paulo, não tem jeito Moleque tá lá de Colônia, sabe que eu sou favelado Curto um melão e fumo um baseado Moleque louco e chito maloqueiro Bolso forrado, cheio de dinheiro Bolso forrado, cheio de dinheiro É o macaco, o pai dela descolou e sabe que eu sou favelado Curto um melão e fumo um baseado Moleque louco e chito maloqueiro Bolso forrado, cheio de dinheiro Bolso forrado, cheio de dinheiro Bolso forrado, cheio de dinheiro Os homens saberam que você hoje vai transar com os maloqueiros Pegadilha de criminoso Dentro da nave geroso Menor maloqueiro e muito mais Onde que é da busca e eu aproveito o momento O Brata na favela, ele é amiga dela, louca pra acertar Pega a buceta saando no meu H 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 Pega o macaco, o pai dela descolou e sabe que eu sou favelado Corto um melão e fumo um baseado Moleque louco e chito maloqueiro Bolso forrado, cheio de dinheiro Bolso forrado, cheio de dinheiro É um macaco, o pai dela descolou e sabe que eu sou favelado Curto um bailão e vivo num baseado Moleque louco, instinto maloqueiro Bolso forrado, cheio de dinheiro Bolso forrado, cheio de dinheiro Bolso forrado, cheio de dinheiro E homens saberam que você hoje vai transar com os maloqueiros Pingadilha de criminoso, dando da nave geroso Menor maloqueiro e muito maeto O que é da busca e eu aproveito o momento Comprata na favela, ele é amiga dela, louca pra acertar Pega a buceta saando no meu AK 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 O 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 meu AK